Música Representando seus respectivos blocos, os 18 participantes se apresentaram ao ritmo das escolas Cadetes do Samba e Asa Branca. Matheus, como foi participar deste concurso? Não ganhou, mas participou e arrasou ali no palco. Para mim foi uma honra, né? Agradeço muito a torcida do público, quem torceu por mim. Foi ótimo, para mim foi uma diversão, entendeu? E saí muito, treinei muito. Estava muito tenso, mas agora deu tudo certo. Parabéns para quem ganhou, parabéns, eles mereceram, né? E só tenho a agradecer. Música A Prefeitura de Pedereiros está de parabéns por estar sempre envolvendo jovens pedereenses, adultos, envolvendo todos. A gente está nessa causa nobre, que é o Samba, que não pode morrer em Pedereiras. E a Prefeitura está de parabéns. Pedereiras está de parabéns. Quero pedir ao povo pedereense, prestigir o Carnaval de Pedereiras. Ele é nosso, ele é do povo pedereense e ele é de todos nós. E eu acho que é isso que é importante. Não tem siga partidária, não tem partido. Tem um povo, o povo de Pedereiras. E é isso aí, parabéns ao Prefeito Antônio de França. Música